Muito bem, vamos explicar o que é tom e semitom Semitom é o menor intervalo da nossa música ocidental Não tem nenhuma tecla aqui no meio Então são vizinhas, a menor distância Agora, quando tem uma tecla no meio Então nós temos dois semitons Um semitom aqui, mais um semitom aqui E semi significa meio, meio tom, mais meio tom Um tom Tá claro agora? Mais ou menos Aí como é que eu vou contar? Tom, semitom, tom Pode falar mais Porque naquela lição sobre os acordes de Fá maior, Si bemol Aí ela tava explicando que é tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, se não me engano Até a fórmula, né? Exatamente, é uma fórmula É como na escala de Dó maior Sim, isso Preste bastante atenção agora Do Dó pro Ré é o tom Porque tem uma tecla aqui no meio, não é verdade? Certo Ré pra Mi A gente tá seguindo a escala de Dó maior Sim Tem um tom aqui no meio Então nós temos tom, tom, semitom Ah, sim Porque no meio do Fá não tem uma tecla Aí vem de novo, vai Tom 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 Semitom No final Certo Ou seja, tem dois, dois tons Um tom, segundo tom, né? Dó e Ré é tom Dó e Ré é tom Ré, Mi é tom Mi por Fá, semitom Semitom Aí vem tom 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 Semitom Semitom Tom 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 Semitom Semitom Tom Por quê? É então você fazendo na escala de Fá maior Vamos lá Fá, Sol Tom Sol, Lá Tom Lembra que já foram dois tons Agora tem que ser um semitom, né? Lá Para o Si Bemol Semitom Porque não tem nenhuma tecla aqui nesse meiozinho Entre uma nota e outra Tá vendo que tá seguindo a forma? Sim Sim Semitom Do Si bemol para o Dó é o quê? É um tom Isso Tem uma tecla aqui no meio Que é o Si Um tom Parabéns, Maricela Tom Tom de novo Tom de novo Do Mi para o Fá Semitom Tá vendo que dá tudo certo? É verdade? Isso Partindo do Si bemol A gente vai encontrar um Mi bemol Na escala de Si bemol Vamos lá Si bemol por Dó A gente já viu que é Tom Que tem uma tecla no meio Si bemol para o Dó E tem uma tecla no meio Do Dó para o Ré é Tom Do Ré para o Mi bemol Ré para o Mi Mi bemol Semitom Porque não tem nenhuma tecla aqui nesse meio Já fomos aí Tom 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 Semitom Sim Do Mi bemol para o Fá Vai ser o quê? Um tom Um tom Porque tem essa tecla no meio Fá para o Sol Tom Sol lá Tom Lá para o Si Semitom É só a gente sempre lembrar dessa regrinha É Tom 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 Semitom Semitom Tom Tom Semitom Aí depois vem com quatro Tom 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 Né? Semitom Ok Primeiro vem três Três notas Tom Tom Semitom Depois Tom 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 Semitom No final Ok Obrigada De nada O acorde da escala Sempre vai ser formado Pelas próprias notas da escala Nós estamos aqui na escala de Fá maior Né? Como é que a gente faz para achar o acorde aqui? Nós iremos tocar em terças a partir da primeira nota da escala. Primeira nota da escala vai ser a fundamental. Qual é a primeira nota da escala? O próprio Fá. Então eu pego a terceira nota, que é o Lá, depois da terceira nota, que é o Dó. Pronto, aí está aqui o acorde da escala de Fá. Fá, Fá, Lá e Dó. Faço aqui na minha mão esquerda e na outra toca a escala. Fá, Lá e Dó, faço aqui na minha mão esquerda e na outra toca a escala. Fá, Lá e Dó, faço aqui na minha mão esquerda e na outra toca a escala. Ah, não está aparecendo ali. Tem que fazer aqui o bapho. Fá, Lá e Dó, faço aqui na minha mão esquerda e na minha mão esquerda e na minha mão esquerda. Tá? Para que vocês possam já se acostumar a sempre tocarem as músicas, tudo, tocando o acorde aqui. E depois também praticar com as duas mãos. Fá, Lá e Dó, faço aqui na minha mão esquerda e na minha mão esquerda. Certo? Com o acorde, Fá, Bá, Dó, faça aqui na minha mão esquerda e na minha mão esquerda. A escala de Si bemol, Si bemol, Si, Ló, Ré, Mi, Fa, Fa, Si, Lá, Su, Fa, Mi, Ré, Do, Si. Então eu vou pegar a fundamental, que é o Si bemol, para montar o acorde, né? A terceira, que é o Ré. E depois a terça de Ré, que é o Fá. Sempre. Pega uma notinha, pula outra, pega uma notinha, pula outra. Chamam de teoria de terças superpostas. Todos os acordos são formados assim, sobre terças, né? Fundamental, terça e terça da terça. Fundamental, terça e quinta. Fundamental, terça e quinta. Toca uma tecla, pula, toca outra, pula, toca outra, dentro da escala. Si, Ré, Fá natural. Toca aqui o acorde, então eu não faço a escala. Professor. Uma dúvida. No acorde, toca as três notas ao mesmo tempo, não é isso? Sim, sim. Simultâneo. E nesse ódio e alegria, o senhor está pedindo para tocar separado. Dedilhado. É, dedilhado, né? Na teoria chama-se de arpejo, arpejando. Mas numa música a gente toca assim ou os acordes juntos? Eu não entendo por que. No momento são juntas e agora o senhor pediu em ódio e alegria, separado, dedilhado. Ah, porque são várias as possibilidades, né? Eu pedi apenas uma possibilidade simples. Eu fiz uma demonstração já com o Aldo Elegria, né? Que existem várias possibilidades. Você pode tocar batendo... Fazer aqui. Fazer aqui. Ok, uma possibilidade. Não está parado o acorde, né? Você pode tocar parado. Ou fazendo a pulsação. Ou arpejando. E ainda pode fazer, se tiver uma pessoa cantando ou tocando o Aldo Elegria, você ainda pode fazer o baixo e aqui fazer um dedilhado, assim por exemplo aí. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui em uma coisa. Vou inventar agora. Assim fica legal, é? Tá vendo? Eu estou quebrando aqui o acorde e ainda estou fazendo um cello ou um baixo aqui com a mão esquerda. Fica legal. É isso que chama arranjo musical, é? É, é isso que chama-se arranjo musical. Você coloca a sua personalidade na música, né? Você muda, pode mudar a batida, pode mudar os acordes, pode fazer a reharmonização. E a escola que eu estudo, a Black Music, dá liberdade para você fazer tudo isso, né? Já na música clássica, você tem que tocar o que está exatamente escrito ali na partitura. Porque você tem que interpretar o que o compositor escreveu. Você não pode fugir na música clássica. Na Black Music, na música popular, não. Você muda tudo. Pode mudar tudo o que você quiser. Esse dedilhado dos acordes é mais difícil. É, é mais difícil, né? Mas não é impossível. Oi, pode falar. Pode falar. Mas na música clássica, eu posso trocar a escala inteira, né? Tipo, vamos dizer que alguma está em dó maior, eu posso botar tudo em lá. Ah, você pode mudar a... A escala inteira. A tonalidade. A tonalidade da música, pode. Tonalidade, pode. Só não pode mudar as notas. A melodia vai ter que ser a mesma. A mesma, né? É. O intervalo entre as notas, né? É. Agora, mesmo a tonalidade, mesmo a tonalidade, também tem alguns maestros que eles são tão rígidos que eles nem permitem fazer isso, mudar a sua tonalidade. A pessoa que se vire para alcançar as notas, principalmente as cantoras, né? As cantoras sopranos. Já imaginou a cantora cantar a flauta mágica? Deixa eu colocar a flauta mágica aqui rapidinho.